Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Paraná e Atlético Paranaense. Jogo de volta das quartas de final do Campeonato Estadual 2017 e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, acompanha os próximos vídeos e muito mais. É isso aí galera, primeiro jogo, lá na Arena da Baixada foi 1x0 para a equipe do Atlético, agora o Paraná que se glascou em primeiro na primeira fase, precisa encarar esse desafio e buscar a virada. É isso aí, estádio lotado por aqui, é a torcida vazia na festa. Galera, lembrando que quem vencer esse confronto encara na semifinal Rio Branco ou Londrina. Rio Branco que entrou aí depois de uma polêmica, né, Jota Maluceli perdeu 16 pontos por escalar um jogador irregular e por isso Rio Branco vai iniciar aí as quartas de final. E vamos aí galera, com o time do Paraná que vem com o Léo Vieira no gol, Diego Tafares, Ayrton, Eduardo Brock e Igor, Leandro Villela, Gabriel Dias, Carvalho, Renatinho, Ítalo e Vitor Feijão. Aí os jogadores do Atlético que estão aí dividindo suas atenções entre o Campeonato Estadual e a Libertadores da América. E vamos aí com a situação do Furacão que vem com o Werberton no gol, Léo Moraes, Paulo André, Thiago Heleno e Cid Gley, Otávio, David, Lúcio Gonzalez, Felipe Getos, Nicão e Graffiti no ataque. E o Paraná galera, que no meio de semana passou nos pênaltis contra o Asa e encara o Vitória pela Copa do Brasil, jogo que você acompanha também aqui no canal. E o Paraná já saiu jogando e eu peço a todos por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar a divulgação para que os vídeos do Campeonato Paranaense continue em filme e forte aqui no canal. Vem trabalhando por aqui o Tricolor Paranaense, domina Renatinho, dá um toque para Igor na esquerda, quem sabe um belo lance. E a marcação de Lúcio Gonzalez sobrou, Renatinho está com ela, trabalhando, tem paciência por aqui mesmo, precisando no placar. Olha o passe na esquerda, cruzamento lá dentro. Passa para o Werberton também e apenas tiro de meta. Opa, escanteio, deu um toque no meio do caminho. Diego na cobrança, capricha meu garoto. Olha a bola lá dentro, toque! Passa por ali pela meta de Werberton. E agora é apenas tiro de meta. Vou para Ítalo, devolve Ítalo para Igor, quem sabe um belo lance, mas saiu com bola e tudo. Vamos acordar aí Igor. A bola na frente, Lúcio. Até o toque, vem trabalhando a equipe do Atlético. Chega para aqui na cobertura Renatinho, roubou pela bola. Um passe meio forte. É um jogo pegado, um jogo difícil. Esse 0x0 é tudo que a equipe do Atlético quer. Lúcio González na cobrança, mantou aqui no meio. Vem trabalhando o Atlético, a batida. Opa, goleirão. Fica com ela, meu querido. Pegou no susto. Olha a dificuldade para sair jogando, aí é um perigo. Felipe Gérez tentou limpar, encarou. Belo passe, a batida. Pressiona no oracá e é escanteio. É a equipe do Atlético se soltando na partida e chegando firme. Aí o belo passe de Felipe Gérez, a batida de grafite para o belo corte do zagueiro. Olha a bola lá dentro. Tira o goleirão. Vem trabalhando, olha o passe errado. E final de primeiro tempo por aqui. Paraná 0, Atlético também 0. E o Atlético já saiu jogando. É galera, últimos 45 minutos desse confronto. Quem será semifinalista do Campeonato Paranense? E lá vem o Atlético. Será que o Atlético vai segurar esse placar? Será que o Atlético faz o segundo? Só sei que quem precisa correr por aqui mais é a equipe do Paraná. E o Atlético vem gastando tempo. Felipe Gérez tenta limpar. Aqui, grafite, está com ela. Com toda a sua experiência. Não tem pressa. Sabe gastar o tempo. Melo 1, 2. Lúcio Gonçalves. Bateu para o gol. Houve desvio? Ou é apenas tiro de meta? Aí eu lanço com grafite. Lúcio Gonçalves vezes 1, 2. Na hora de mandar para o gol. Manda para fora. Tem pressa por aqui, equipe do Atlético. Não quis fazer cera dessa vez. E lá vem o Paraná. Bem a cobertura. Belo lance. E olha o Atlético chegando aqui pela direita. Segurou, limpou, caiu a falta. Três faltas na sequência. Dessa vez o Juizão só fica ali no bate-papo. É, falta por aqui. Temos Lúcio Gonçalves. Será que vai ser alguma jogada ensaiada? Será que pinta por aqui? O toque. Vem trabalhando. Quem sabe um belo lance. Nicão recebeu. Girou. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para fora. Tem que toscar um chute colocado. Aí o belo lance de Nicão. E apenas tiro de meta. O Juizão quer jogo. Aponta cinco minutos. Para o Paraná é tudo ou nada. O Atlético são cinco minutos para chegar à semifinal. Vem trabalhando. Olha o passe na frente. Pressiona por aqui a marcação. E consegue ficar com a bola. E lá vem a equipe do Atlético. E acaba o jogo por aqui. Para na zero. Atlético também zero. É isso aí. O Atlético está na semifinal do Campeonato Paranaense. Vai encarar aí Rio Branco ou Londrina. É isso aí, galera. De último. Colocada a primeira fase. A classificada semifinal. E se você não for inscrito. Não perca tempo. Se inscreva agora. Para ganhar os próximos vídeos. E muito mais. É isso aí, galera. Comente, participe, interaja por aqui. Acompanhe os próximos vídeos do Campeonato Paranense. E é isso aí. Canal Rio de 18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau. 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 Tchau.